Gente, tá vendo esse nosso recheio que nós estamos falando aqui de chocolate, pra quem gosta do chocotone, é recheio de chocolate gostoso, maravilhoso, não é? Pois é, a gente vai ensinar agora as pessoas em casa a fazerem um ganache, que é uma receita básica que combina com vários doces, super facinho de fazer. Quem ensinou foi a Maria, que nós vamos ver agora na nossa reportagem. Gente, é bom demais, olha aí. Pra você que quer fazer um panetone diferente, sair do convencional, vai aprender a fazer agora um ganache. E os ingredientes são bem fáceis, são 200 gramas de chocolate meio amargo, 200 gramas de creme de leite e 200 gramas de leite condensado. Primeiro nós vamos derreter esse chocolate em banho-maria. Nunca, não deixa ele ferver muito, viu? É só o suficiente, não é pra ele ficar fervendo. É só pra ele derreter, o suficiente que ele vai derreter. Esse nós vamos fazer um ganache facinho, que qualquer dona de casa pode fazer e servir uma sobremesa maravilhosa. Nós estamos usando um chocolate meio amargo. Depois que o chocolate derreteu, nós vamos colocar o creme de leite. Lembrando que não é pra ferver o creme de leite. Se você ferver, você vai perder a consistência do seu ganache. É só o prazo dele derreter e misturar. Aí depois que você mistura bem, incorpora o chocolate no creme de leite. Aí depois nós vamos acrescentar o leite condensado. São também 200 gramas. Ou uma caixinha, pra quem prefere, uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Tá pronto o seu ganache. Olha só. Tá lindo, né? Mistura bem. Agora nós vamos desligar pra que ele não ferva. É o suficiente pra derreter. Deixa ele esfriar um pouquinho e você já pode rechear o panetone. Se você quiser deixar um pouquinho dele pra confeitar em cima, decorar, dá pra fazer isso também. E aqui está pronto o ganache. Como você viu, são só três ingredientes. Bem facinho de fazer. E você acrescentando, o seu amor vai ficar melhor ainda. E você pode usar ele pra rechear bolo, cupcake ou comer puro e rechear panetone. E você pode usar ele pra 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 rechear panetone. Tchau.